De acordo com a Defesa Civil de Santa Catarina, 3% das cidades estão com abastecimento de água em estado crítico, 8% em alerta e 26% em estado de atenção. Dos 80 municípios em situação de emergência, ao menos 60 ficam na região oeste, incluindo a Concórdia e Xancherê. A Defesa Civil informou ainda que tem apoiado as cidades que decretaram situação de emergência com envio de reservatórios e também fornecimento de água.